Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, o boletim em tempo desta terça-feira já começou. A reforma trabalhista é um tema de um projeto que percorre todos os estados brasileiros. E ontem foi a vez de Manaus discutir o assunto. Jornadas brasileiras de relações do trabalho. Esse é o tema do projeto que foi realizado hoje na sede da Federação do Comércio do Amazonas aqui em Manaus. O objetivo é discutir a nova lei trabalhista que modernizou as relações de trabalho no Brasil. É uma mudança muito grande, uma mudança radical. E é importante que as pessoas tenham noção do que mudou, do que não mudou, de como vai ser tratada essa questão e várias questões referentes ao direito do trabalho. A CLT, que é de 42, se transformou em cláusula pétrea. Não pode, tendo em vista a evolução das relações do trabalho e a migração do trabalhador do campo para as cidades e para as atividades secundárias e terciárias. O juiz do trabalho, Kleber Salles, diz que a reforma apresentou redução no número de processos trabalhistas e que ainda pode haver algumas mudanças. Então, é uma lei que ainda está em fase de interpretação, está sendo construída essa interpretação, mas que tanto empresários quanto empregados podem e devem, a rigor, enxergar na Justiça do Trabalho o porto seguro para solucionar os problemas que dela decorrerem. Estudantes e empresários participaram do evento que começou em junho e que é de âmbito nacional e já percorreu 15 municípios brasileiros. A previsão de término é para novembro. Nessa segunda-feira, tomou posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público do Amazonas a promotora de justiça Leda Mara Nascimento. Ela vai presidir o órgão no bienio 2018-2020. A posse da nova procuradora-geral de justiça aconteceu neste auditório da sede do Ministério Público do Amazonas. Leda Mara Nascimento Albuquerque foi nomeada em setembro, mas somente agora vai de fato ocupar o cargo. Nós pretendemos levar adiante todas as propostas assumidas durante a campanha interna. Eu penso que o Ministério Público nunca está livre de grandes desafios porque à medida que a sociedade brasileira, a sociedade amazonense evoluem, evoluem e surgem também problemas novos, problemas complexos e o Ministério Público precisa estar preparado para dar as respostas que a sociedade espera da nossa instituição. O evento conta com a presença de diversas autoridades, inclusive do procurador antecessor, Fábio Monteiro. O prefeito da cidade, Arthur Neto, também compareceu à solenidade de posse, acompanhado da primeira-dama do município. A doutora Leda Mara Albuquerque Gonçalves da Costa, ela é uma pessoa séria e ela vai dar conta do recado, além de representar uma expressão da inteligência da mulher e da honradez de um bom brasileiro. A nova chefe do Ministério Público do Estado promete algumas mudanças, tanto na capital como no interior do Amazonas. A procuradora deve chefiar o órgão entre os anos de 2018 e 2020. Manaus está entre as dez capitais do país com o mais alto índice de denúncias de violência contra a classe LGBT. Aqui no Estado, só no ano passado, foram registradas 20 mortes de homossexuais. De janeiro a agosto deste ano, foram mortos no Brasil 294 pessoas, entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por crimes motivados pelo preconceito. O levantamento foi feito pelo Grupo Gay da Bahia. No Amazonas, só no ano passado, foram 20 mortes entre LGBTs. Nós tivemos alguém que fazia parte da Comissão Organizadora da Parada LGBT que foi assassinado indo trabalhar e a gente conversou com a Delegacia Geral, com representantes da Secretaria de Segurança Pública, que desse veracidade nas investigações, mas a gente vê que está tudo parado. A presidente do grupo LGBT no Amazonas diz que várias manifestações contra a violência já foram feitas, mas em casos de morte, os processos ainda são demorados. Violência física, psicológica e discriminação são os crimes mais comuns. Esse maquiador e digital influencer conta o que já sofreu por ser homossexual. Às vezes está dentro do ônibus só porque tem um cabelo grande, um jeitinho afeminado que nem o meu, aí o pai vê, começa a rir, a criança está ao lado, aponta, tira a brincadeira, sem graça. A homofobia no Brasil ainda não é crime, mas há um projeto de lei em tramitação que depende da aprovação no Senado e na Câmara Federal para entrar em vigor. A UAB tem uma função específica de fiscal da lei no processo de co-individual e coletivo e se for uma violação ao direito coletivo, transindividual, etc., ela ingressa com ações específicas para que esses direitos sejam realmente garantidos, haja essa garantia desses direitos. Essa empresária foi chamada de travesti e confundida com uma. Ela foi agredida por um homem na saída de uma festa. Porque eu acho que se fosse um amigo meu gay, se fosse um travesti mesmo, todo mundo ficaria rindo e eu continuaria apanhando. Eu só fui defendida porque eu sou mulher. Enquanto isso, quem sofre esse tipo de violência espera uma resposta. Em Parintins, um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas. O repórter Tadeu de Souza está na terceira delegacia do município e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou um casal acusado de tráfico de drogas. Em poder do casal, a polícia apreendeu mais de 100 trouxinhas de entorpecentes. Em poder de Carlos Patrick Abreu Rastema, de 25 anos, e de sua companheira Gabriela Andrade Luiz Santo, de 19, a polícia encontrou 113 porções de maconha tipo skunk, crack e pasta base de cocaína. Este policial da Força Tática da PM, que combate diretamente o tráfico de drogas em Parintins, aceitou gravar com a nossa reportagem, desde que não fosse identificado. Houve uma denúncia lá nos EUA, populares informando que o cidadão estava vendendo entorpecente. Foi então que a guarnição deslocou o local, e ao perceber a presença da viatura, ele tentou empreender fuga, sem êxito, porque já tínhamos feito o cerco. Daí, ele passando, nisso que ele tentou fugir, ele jogou a droga para a esposa pegar, que já estava também tentando esconder a droga. Daí, foram conduzidos aqui para a delegacia. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. O Comitê Estadual de Combate à Corrupção solicitou ontem, junto ao prefeito de Manaus, o pedido de gratuidade do transporte coletivo para o segundo turno das eleições, no dia 28 desse mês. Agora, é preciso que o pedido seja enviado à Câmara Municipal, para que os vereadores aprovem a gratuidade, assim como foi no primeiro turno. No Amazonas, cerca de 4.500 pessoas têm os lábios leporinos. É uma má formação congênita, que também afeta o céu da boca. Aqui em Manaus, o mutirão de cirurgias começou a ser realizado ontem e vai até sexta-feira. A má formação nos lábios fez João, de 22 anos, procurar ajuda. Ele nasceu com lábios leporinos. Já passou por 10 cirurgias, uma delas em São Paulo. A gente vê que é algo muito cercado de preconceito, de falta de oportunidades, porque, querendo ou não, a estética, a aparência numa entrevista de emprego conta, em oportunidades contam. Então, infelizmente, é algo ainda muito cercado de preconceito. É muito forte, né? A doença é uma má formação nos lábios, que também afeta o céu da boca. De acordo com médicos e especialistas, a cada 650 crianças que nascem, uma vem com lábios leporinos. Só no Amazonas, 4.500 pessoas têm a fissura. As causas são desconhecidas e o uso de ácido fólico durante a gravidez pode evitar má formação. O procedimento é realizado em crianças acima de 3 meses de idade, a cirurgia do lábio, né? Depois é feita a reconstrução do céu da boca, do palato, entre um ano e um ano e meio. É o tempo ideal para ser feita a cirurgia. É claro que, posterior a esse tempo, crianças de mais idade também podem ser submetidas ao procedimento. Luiz Henrique, que mora em Parintins, no interior do Amazonas, também nasceu com lábios leporinos. O bebê de apenas 3 meses vai passar por cirurgia em setembro. Eu descobri somente no momento da minha cesariana. Eu tinha ido várias vezes no hospital e tinha dores e não dilatava. E foi que o doutor Tarsísio resolveu me operar. E no momento da cirurgia, a gente foi com a descoberta que ele teve lá do leporino. Um mutirão de cirurgias é feito em todo o país. E é gratuito. Aqui em Manaus, cerca de 40 pessoas devem passar pelo processo. Lembra do João do início da matéria? Ele já chegou à fase de estética, para camuflar a cicatriz cirúrgica. É uma tatuagem na cor da pele, que devolve aos pacientes a autoestima. Faço um estudo de cores da tonalidade da pele dele, para eu poder aplicar onde tem a cicatriz a tonalidade de pele dele, de uma forma suave, para que não pareça aquela coisa grotesca, para não dar diferença onde foi feita a tatuagem e o tom da pele dele normal. E quando eu ouvi a Ananda falar que fazia, para mim foi algo bem legal, porque para mim seria a finalização do tratamento. E foi bem interessante fazer e muito legal. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da comunidade, o Agora com Ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui as notícias do nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouco eu tenho o programa agora, a gente vai começar às 10h40. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado que um corpo foi encontrado carbonizado no Distrito Industrial. Infelizmente, a gente traz aí mais um caso desses de desova de corpo, de extermínio de pessoas, de execução de pessoas. E a gente está trazendo aí mais uma vez esse caso. O Distrito Industrial 2, que foi onde esse corpo foi encontrado, que já é um ponto, infelizmente, de encontro de cadáveres. E a gente vê essa tragédia, né? Essa crueldade que foi feita com essa pessoa. E a gente vai trazer isso como destaque no programa da comunidade. Lá na zona sul da cidade, na zona sul de Manaus, um jovem foi executado na noite de ontem. A vítima ainda tentou correr, mas os autores dos disparos conseguiram alcançá-la e alvejaram essa vítima várias vezes na cabeça. Foram vários tiros na cabeça com tiros de pistola. É destaque que a gente vai trazer para você, um jovem ainda. Provavelmente esse crime aí tem envolvimento com acerto de contas, né? E a gente vai trazer os detalhes no programa da comunidade. A gente também vai trazer para você que a Polícia Civil prendeu o famoso FOCA, responsável pela morte de um jovem de 29 anos, em outubro deste ano, lá no Alvorada, na zona centro-sul. William Silva de Oliveira vai responder por homicídio qualificado. E a polícia vai trazer os detalhes desse momento que você está conferindo aí nas imagens, que foi o momento da apresentação dele. O programa da comunidade começa às 10h40 e termina meio-dia em ponto, por causa do horário eleitoral gratuito. Então, nessas semanas até o dia das eleições, o horário do programa da comunidade é diferente. A gente se vê já já. Vitor? Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Nada, obrigada. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia para você e a gente tem um encontro marcado amanhã, no mesmo horário. Até lá. Tchau.